A Polícia Federal lançou uma operação para investigar suposto esquema de lavagem de dinheiro na campanha de Fernando Haddad do PT à Prefeitura de São Paulo em 2012. A Polícia Federal pediu que o ex-presidente e a ex-vice, Nádia Campeão, fossem conduzidos, aliás, desculpa, o ex-prefeito, fossem conduzidos para prestar depoimento. Mas o juiz da primeira zona eleitoral de São Paulo, Márcio Antônio Boscaro, negou. Haddad deve ser intimado. Nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos na capital e na cidade de São Caetano, no ABC Paulista. Os agentes da Polícia Federal estiveram em gráficas ligadas ao ex-deputado estadual Francisco Carlos de Souza, o chicão do PT. O inquérito é um desdobramento da Operação Lava Jato e apura o pagamento, pela empreiteira UTC, de dívidas de campanha em 2012, do então candidato à Prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad, pelo Partido dos Trabalhadores. Naquele ano, Haddad ganhou a disputa no segundo turno, contra o tucano José Serra. Os pagamentos seriam referentes a serviços gráficos, no valor de R$ 2,6 milhões, que não foram declarados à Justiça Eleitoral. Durante a coletiva na sede da Polícia Federal em São Paulo, o delegado responsável pelas investigações explicou como foram feitos os pagamentos. Conforme a delação do acionista da UTC, Ricardo Pessoa, foi João Vacari Neto, que está preso e na época era o tesoureiro do PT, quem solicitou o dinheiro. Segundo o empresário, Vacari entrou em contato com a empreiteira e pediu R$ 3 milhões. O valor foi negociado e acabou fixado em R$ 2,6 milhões. O repasse ficou a cargo do doleiro Alberto Youssef. De acordo com os executivos da UTC, os valores foram descontados de propina acertada previamente com o PT, referente a contratos obtidos na Petrobras. E houve então os pagamentos, entendeu, feitos em espécie, em depósitos bancários. A negociação em si foi essa. E os valores ultrapassam aquilo que foi declarado na campanha oficial do Radar como declarado. A Polícia Federal chegou a pedir a prisão dos supostos envolvidos no esquema. Entre eles, o ex-deputado Francisco Carlos de Souza. Mas a Justiça Eleitoral negou. O próximo passo da PF é ouvir os investigados. O ex-prefeito Fernando Haddad também deve ser chamado para prestar depoimento. Com certeza ele vai ser intimado para ser ouvido e dar a versão dele sobre os fatos. Segundo o delegado, ainda não é possível mensurar a participação do ex-prefeito. Nesse momento é complicado, a gente atribui responsabilidade. A investigação está em andamento, diversas provas vão ser analisadas, tanto a produzida agora na fase sigilosa e na fase ostensiva da investigação, de modo que a gente vai poder ferir durante a investigação a medida da responsabilidade do candidato. E de acordo com a Polícia Federal, os investigados podem responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica na prestação de contas à Justiça Eleitoral. A assessoria de imprensa de Fernando Haddad afirmou que a gráfica citada do ex-deputado Francisco Carlos de Souza prestou apenas pequenos serviços devidamente pagos pela campanha e registrados no TRE. Segundo a nota da assessoria, a UTC também teve interesses contrariados na gestão do petista, o que seria um indício de que a empresa não tinha motivo algum para ajudá-lo no pagamento de dívidas.